Música Foi aprovado o projeto de lei que reconhece o Parque dos Falcões, sediado no município de Itabaiana, como patrimônio cultural e material de Sergipe. O projeto é de autoria da deputada estadual Maria Medonça. O parque é uma das atrações turísticas do Agreste do Estado. Foi construído e segue tendo à frente dos trabalhos José Pesílio e Alexandre Correia. O local é visitado por estudantes, turistas e pesquisadores de todas as partes do mundo, além de ser um dos poucos espaços brasileiros, com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Para a criação de falcões em cativeiro, atualmente o Parque dos Falcões é uma referência mundial no manejo, reprodução e reabilitação desses animais. O parque chega a cuidar de mais de 300 aves, entre gaviões, falcões, corujas, pombos e outras espécies. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.